Com o esplendor de um Rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Aí o Fernando Santos, ele que sofreu a falta, ele vai pra cobrança, autorizado. Fernando levantou, vem o desvio do Giancarlo, e a bola passa à direita. Segunda trave, você revê o lance, o toque de cabeça, o lance é normal, todos em posição legal. Ela fica com o Fernando Santos, lançamento, as costas do Marlon, vai o Giancarlo, tentou na velocidade da entrada, bateu cruzado, Cavalieri. Olha o Giancarlo dentro da grande área, bateu cruzado, Paulo Vitor não deu rebote. Faz o lançamento pro Alexandro, bola tirada pelo Felipe Machado, Giancarlo. Trabalhou bem, Pipico, lançamento pra área, tentou, Giancarlo. Pipico, Giancarlo, ganhou com categoria na entrada da área, se animou, no bate-rebate a sobra fica com o Marquinho. Importante passar pelo menos um período fora do clube. Diego, na entrada da grande área, tenta uma tabela, olha a sobra, Giancarlo, tocou na esquerda pro Aloysio, quando ia ser legal, cruzamento pro Diego, ele... Giancarlo. O meu Deus, cantarei com o grande, é o meu Deus. Tem, inclusive, possibilidade de chute. Trabalhou por dentro, saiu a jogada, Giancarlo escorou. Marquinho, domina, manda... Oh, grande é o meu Deus. Por gerações, ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim Três se formam em um Se arruma pra buscar espaço lá na frente, mas o Pedro Botelho vacinou Giancarlo. Giancarlo, a bola passa por todo mundo, o Maxi Biancucci pegou a sobra. Giancarlo como pivô, de costas pro gol. Entra na área, agora sim levantou Giancarlo no travessão. Melhor pro Renato Cajá. Giancarlo. Chegou bem ali. São Parau. Obrigado por tocar atrás. Entregou pra Giancarlo. Bola perigosa. Giancarlo, sai da marcação. Tenta achar espaço. Conseguiu. Toque na direita. Vai no lance, depois a gente informa. Giancarlo, dominou. Bonito, de primeira, ali pra Nino Paraíba. Giancarlo, dominou. Alex Telles, na marcação. O último toque foi do jogador do Grêmio. Escanteio para a vitória. João Marquinhos. Val thio, capitão. 1º, capitão. 3º, capitão. 15. 2º, capitão. 1º, capitão. 4. 4. 1º, capitão. 5. 6. Giancarlo, tenta o giro na entrada. Lançamento para o Giancarlo, de cabeça. Recebe o Paraguaio, bola para o Giancarlo. Primeira participação do Grandalhão. 19 gols, referência. Giancarlo, que também, esse tem 1,95. Outra falta. O grande é o meu Deus, e todos ao te ver. O grande é o meu Deus. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus.